Vamos lá, Campanha dos Humanos, Aliança. Fomos informados de que os Orques estão se reagrupando, pois ataques recentes nos campos de confinamento bastam como evidência. Concordo, a Orda está em movimento. Isso é um absurdo. Minha nação não ficará de braços cruzados enquanto a Orda se agrupa debaixo de nossos narizes. Os Orques não são nossa maior preocupação. Quantas vezes tenho que repetir? Rei Terenas, tem que dar ouvidos ao meu aviso. Essa peste que acometeu as Terras do Norte pode ter consequências terríveis. Peste? Vocês, Teurgos, só estão sendo paranoicos. Vamos manter a perspectiva. Mesmo que essa peste seja uma ameaça, o que propõe que façamos? É simples. Como disse, o Kritor já está preparado para colocar as vilas em quarentena severa. Eu não vou instituir uma quarentena sem evidência de suas alegações, embaixador. O povo de Lordaeron sofreu bastante sem se tornar prisioneiro nas próprias Terras. Mas o povo é prisioneiro, bom rei. O que significa isso? Quem é você? A humanidade está em perigo. As marés da escuridão vieram mais de uma vez. E o mundo inteiro está à beira da guerra. Isso já basta. Pá, retirem este louco. Ouça-me. A única esperança de seu povo é viajar para o Oeste. Rumo às Terras Esquecidas de Kalimdor. Onde está a chapa? Este perda é a terra. Esquece em Kalimdor. Eu não sei quem é você ou no que acredita. Mas agora não é o momento de profetas insanos. Nossas Terras estão assoladas por conflitos. Mas seremos nós que decidiremos a melhor forma de proteger nosso povo. Não você. Agora, suma. Fracassei com a humanidade uma vez. E não farei isso novamente. Se não aceitar essa tarefa. Encontrarei alguém que o faça. To be continued. É bem o Zeratul mesmo. O aviso foi dado. É bem isso. Cara das profecias. Agora o destino despertense. Eu perfurei o véu do futuro. O Lodge está meio bugado, velho. Não vai para uma tela nada a ver. Que deveria estar no mapa, tá ligado? Capítulo 1. A defesa de Straabrad. Nossas novas revoltas de orques na região sul de Lordarion obrigaram a Aliança a tomar medidas mais decisivas. Para conter a ameaça de orques e acabar com o estorvo de uma vez por todas, o Rei Terenas enviou dois dos maiores paladinos do reino. Seu filho, Príncipe Arthas. E o lendário Uder, o Arauto da Luz. Olha lá ele. Cheio de marra. Bem-vindo, Príncipe Arthas. Eu e meus homens estamos honrados com sua presença. Pare com as formalidades, Uder. Ainda não sou o rei. Olha essa voz, cara. Você também, rapaz. Imagina essa voz, cara. Fico feliz que o Rei Terenas enviou você para me ajudar. Meu pai ainda espera que eu aprenda com sua paciência e experiência. Todo pai tem o direito de sonhar, não? Veja, essa é a situação. Nossos batedores confirmaram que tem um acampamento órquico escondido em algum lugar na próxima encosta. Como eu suspeitava. Fica pior. Eles estão se preparando para atacar a vila perto de Strambrad. Olha esse oponês, que bonito, velho. Pelo que sabemos, a vila está completamente indefesa. Tenho que atacar a base dos orques imediatamente. Você consegue defender Strambrad sozinho? Consigo. É claro, Uder. Não se preocupe comigo. Ótimo. Me encontre no acampamento órquico depois de salvar a vila. Tenha cuidado, Arcas. Top, hein? Está muito bonito os modelos, cara. Sério. O maluco sai com 16 fútbol e me deixa com 2, né, velho? É foda. Brincadeira, eu sei contar. São 4. Na verdade, são 5. Eu sei contar. Brincadeira. É brincadeira que é brincadeira. Saudações, amigo. Saudações, fazendeiro gelético. Como é que você está, meu querido? Quanto tempo, hein, velho? Eu luto pela luz. Como é que está as vidas? Tudo bem? Tudo certo? O que você precisa? Como é que está o milharal aí, mano? A justiça será feita. Eu luto pela luz. Pela honra. Não, não. Se o jogo não tiver nada, não vale a pena comprar, não. Estou puto já. Certamente. A Brincadeira lança o jogo novo e não vai ganhar nada. Saudações, meu senhor. E aí, Stephanie? Quanto tempo, Stephanie. E aí, tudo bom? Olha meus cabelos loiros e sedosos, Stephanie. Olha, melhor que o seu cabelo, sua rachada horrorosa. É claro. Vai aprender a lavar esse cabelo, sua camponeira. É lá honra. Oxi. Eu vim ajudar. Certamente. Eles são paladinos, velho. O plano perfeito. A ordem da mão de prata. Acho que é Silverhand, né? Lutaremos por Lordeeron. Peguem suas espadas. Pega aí essa merda, então. Justiça será feita. É claro. Você é minha única esperança. Um grupo de Gnose raptou o meu Toninho e levou para o esconderijo deles na floresta. O Toninho não. Você consegue encontrar ele e trazer para casa? O Toninho não, velho. Certamente. Salvarei Toninho com o meu martelo. Venha, Toninho. Devolva o Toninho. Me ajude, por favor. Estou preso na jaula. Não tema, Toninho. O paladino chegou. Devolva o meu Toninho. Toninho não. Me tirem daqui, por favor. Eu quero ir para casa. Toninho, vamos conversar sério antes de eu tirar você daí. Papo sério. Caraca, eu nem tirei você daí. Como é que você saiu? Eu luto pela luz. Ah, muito obrigada. Tenho uma recompensa para você. Ah, qual que é a recompensa? Eu vim ajudar de proteção, ó. Ganhei o cinto de castidade dela. Só que não, ela está cheia de filhos aí, vai ter castidade de honra. Certamente. Um plano perfeito. Falou, Toninho. Aquele abraço, hein. Antes de você crescer, você vira um paladino. Toninho é um demônio? Ah, não. Pela honra. Ah, não. Ih, vulnerável. Porque ele sabe que eu ia bater neles, né? A justiça será feita. Jeremy, não. Eu vim ajudar. Até o Jeremy é invulnerável. Certamente. Um plano perfeito. Ah, me deu um anel, né, velho? Um preço justo por salvar o filho dela. Certamente. É claro. Socorro! Bandidos estão roubando nossos pertences. Rouba aí que eu quero ver, então. Vamos levar o dinheiro deles, como fazemos sempre. Esses bandidos roubaram meu livreto. Sem ele, vou perder minha fazenda. Recupere ele do acampamento deles, por favor. Tô indo lá, cara. Ficaríamos muito agradecidos. Tô conseguindo te ouvir, eu tô correndo atrás deles. É claro. Certamente. Calma, Mazamute. Calma, Mazamute. Você viu dois por três personagens e tá falando que não usa martelo, velho. Um plano perfeito. É claro. Devolva o meu livro! Vai rezando! Amisário, é comigo mesmo, rapaz. Eu sou um paladinho. É claro. Esqueci de uma coisa, hein, gente. Certamente. Foi importante, na verdade. A justiça será feita. Um plano perfeito. É claro. Papo sério, ó. Tinha que ser uma coisa importante. É claro. Isso aqui, ó. A luz é a minha força. Eu vim ajudar. Eu luto pela luz. Ok. Não é fácil ser príncipe. Imagino. Trarei honra ao meu pai. E ao meu reino. Luiz, guie o meu caminho. Ok. Luiz, dai-me forças. Dai-me forças. Eu deveria estar no comando. Iiii... Toca o meme do Jojo agora. To be continued. Sei o que estou fazendo. Não há necessidade de reverências. Hum... A justiça será feita. Tá, tá repetindo. E vocês? Do que você precisa. Sim, meu senhor. Peraí, deixa eu tirar ele de perto pra não dar ruim aqui, né? É claro. Ordens. Tio Lothar quer você. Ordens. Fique de bico calado. Tio Lothar quer você. Tio Lothar quer você. Ótimo. Do que você precisa. Tio Lothar quer você. Tio Lothar quer você. Ordens. Fique de bico calado. É, não tem piadinha, gente. Eu luto pela luz. Sim, meu senhor. Não tem piadinha nos fortes. Certamente. A galera é muito séria, né, velho? Pela honra. Certamente. Pela honra. Certamente. É claro. Tá seu livro aí, meu consagrado. É claro. Obrigado por me ajudar. De nada, Gerard. Pegue este item. Depois a gente acerta aquela sopa lá. Pela honra. Certamente. Não, aldeão. Não. Droga. O ataque já começou. As armas, meus irmãos. Malditos orques. A luz é a minha força. Voltar lá atrás por quê, mano? O aldeão miserável. É claro. Sinto a minha fúria. Pela honra. Um plano perfeito. É claro. No cemitério. Certamente. Aonde tem bandido aqui, meu querido? Não tem nada aqui, não. Bebeste? Certamente. É claro. Se tá aqui é porque bebeste. Foi no mapa inteiro, velho. Tá maluco. Parte escura, parte da vida. Pela honra. Certamente. É claro. Pela honra. Certamente. Socorro. Não, Benedikt. É uma armadilha. Peguem tudo, homens. Peguem tudo de valor. Sim, meu senhor. Há algum perigo? Boa, boa, boa. A luz é a minha força. Sempre ficou feio. Sempre ficou feio. É claro. Pela honra. É claro. Estão mortos. Um plano perfeito. É claro. Ai ai, já queria começar essa lab de amanhã. Pra continuar jogando no Minecraft. Mas infelizmente não dava ficar jogando direto. Pela honra. Quem manda a Blizzard lançar aí só depois que eu volto a trabalhar? É claro. Certamente. Bixi. Pela honra. Não, faça isso, rapaz. Eu salvarei o Moldeão. Não, Moldeão. Eu salvei ele. Certamente. É claro. Cadê o líder? Certamente. Tá pegando fogo, bicho. Um plano perfeito. Tá muito louco os designs, velho. Certamente. Um plano perfeito. E aí, maluco. É claro. E aí, maluco. E virou herói esse cara também? Não. Só um senhor normal. A luz em minha força. Pelo meu pai, o rei. Tem uma coisa que tem mais resistente que os orcs, só que eles dão menos dano. Os orcs dão mais dano, mas são menos resistentes. Basta falar justiça será feio. O que você precisa? A luz é minha força. Não há mais redenção para você. Eu vim ajudar. Um plano perfeito. É claro. Pela honra. Alô, galera. Bendito seja, Príncipe Arthas. Ah, Silvia. Tá ligado, né? Mas e os outros que foram levados? Cara, que você lhe ajoelhou, mano. Não se preocupe, filho. Vamos encontrá-los e trazer todos para casa em segurança. Gostei, gostei. Príncipe Arthas, Lorde Uther precisa de você no acampamento orcico agora mesmo. Não tem nenhum momento de calma. Vamos andando. Tem animações novas. Ele ajoelhou para falar com a criança, velho. Que bonitinho, mano. Sério.